Você aí, tá afim de aprender a desenhar seus personagens de animes ou até de heróis do ML favoritos? Bom, então, essa é sua chance. O novo curso de método fanart está com desconto imperdível, cara. É um curso 100% online com mais de 35 videoaulas. Acesso vitalício. Cara, é liberado por 24 horas por dia. Você pode fazer a hora que você quiser. O curso tem diversos bônus. Você pode aprender a dar expressões pro personagem, aprender a melhorar os traços, fora outras coisas exclusivas. Assim que você comprar o curso, você fará parte da comunidade fanart. Primeira única comunidade de desenhistas de anime do Brasil. Que te dará acesso a acompanhamento direto com oito instrutores. Cara, você não vai ficar de fora dessa, né? Não. Primeiro link na descrição. Curizadinha, hoje estamos aqui no mais um show de experimentos, cara. E hoje vamos fazer Yuzong vs 100 Minions, cara. Mano, é um pouco no surreal. Nem arrumei ainda aqui as coisas. Vou arrumar aqui agora, colocando um monte de bot aqui amigável, né, cara? E vamos esperar lotar aqui, mano. Vou deixar 100 Minions, cara. É muito Minion, cara. E vamos ver se o Yuzong vai dar conta, né, cara? Porque a Hanabi não deu conta. O Dart deu conta, né, mano? E outros heróis que eu fiz também. Eu não lembro se eu fiz com outros. Mas tem herói que dá conta e herói que não dá conta. Vamos ver como vai ser com Yuzong, cara. Eu acho que vai dar bom, cara. Deixa eu colocar mais bot amigável aqui. Tá bom, acho que o Klyle tá bom, cara. E agora é só esperar acumular. Mas pra te acumular, cara, deixa aqui, like, se inscreve no canal. Que vai ajudar muito, cara. Tamo junto. Vamos esperar agora aqui, né? Acumular. Enquanto isso, vai ficar aqui. Tá acumulando meus também. E meus Yuzongzão, eu já vou personalizando as builds que eu chamo de build top, cara. E bora ver se ele vai tancar, né? Só dá ali, mano. Ó a merda, gurizada. Olha a merda, gurizada. Ainda bem que eu sou muito olho águia, velho. Já avistei e já eliminei. Porque se aquele minion passa, mano, ia dar um B.O. do caramba. Mano, já deve ter uns, mano, uns 70 minions pra mais aqui, velho. Eu vou deixar encher mais um pouquinho, cara. Mano, tá passando alguns, velho. Tem que tomar cuidado com isso, velho. Meu Deus, cara. Que medo, cara. Que medo. Meu Deus, minha build tá completa. Eu não sei por que eu tô de bota. Eu vou vender essa bota. Eu vou fazer... Meu Deus, cara. Para de passar, minion. Tá me dando medo, minion. Minion. Passou um minion, meu Deus. Meu Deus, vai dar ruins aqui, mano. Como que eu mate esse minion, como que... Ai, meu Deus. Aqui, um bootzinho aqui. Ah, não. Não é boot, não. Não é boot, esse boot, não, mano. Meu Deus, eu fiz merda, gurizada. Tomara que essa catapa dê bom, mano. Mate ele. Meu Deus, eu preciso adicionar ouro também. Eu tô ficando... Eu tô... Meu Deus, adicionar ouro aqui. Vendi minha bota. Eu vou fazer... Vou fazer o quê, mano? Sei lá. Vou fazer caçadora. Matou, gurizada. Matou. God, 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 God. Vamos ficar aqui, vamos ficar aqui. Tá encerro. Gurizada, alcançamos o limite. Né, cara? O limite ali, composto, olha o tanto de minion, cara. Com certeza, deve ter 100 ali. Aqui também deve ter, mano. Aqui parece que ele tem mais, velho. Olha o tanto de minion. Olha os caras porrando, cara. Meu Deus, velho. Vou remover os bots agora. E vamos ver se o Zong vai ser páreo para tanto... Para tudo isso de minion, né, cara? Eu acho que sim. É porque ele recupera muito HP, tá ligado? Então vai ser uma tarefa fácil para ele. Eu poderia até deixar encher mais. Vou deixar só mais um wave vim e vá, pro cara. E bora lá, né, mano? Ó, passou um humilhante aqui. Olha como a gente mata fácil, mano. É muito rápido. Então acho que nem vou precisar usar o revitalizar. Ah, não, mano. Aí, aí, aí não, mano. Aí, não. Aí, não. Aqui, mano. Aqui. Ai, meu Deus, gurizada. Ai, meu Deus, gurizada. Bora, gurizada. Bora, remover bots. É agora, gurizada. É agora ou nunca, mano. Bora, meu Deus. Nossa, dragão no jogo, velho. Meu Deus. Dragão, 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 dragão. Holy man. Holy man. Caraca, velho. Matei. Ganhei, gurizada. Tá louco? Mano. Por um momento ali, eu achei que o jogo é crachá. Caraca, os minions vão não perder. Olha como de novo é. Bora dar GG tropa. Deixa eu iniciar o bot lá, pra ele sair de lá. Ó. Ó a carreira. A carreira diminuindo o pitadinho. Surrando as costas dele. Vamos ver o tempo que a gente leva pra dar GG nisso aqui. Bora. Caraca, mano. Oh, man. Mano. Não tem como. O cara não segura, fi. Nunca. Olha aquilo lá no Nexus, gurizada, ó. Até que o Nexus tá tankando bastante. GGzão, gurizada. Bora pro próximo herói que vocês vão descobrir agora qual vai ser, hein? Saudade. Gurizada, voltamos aqui com o outro herói que a gente vai fazer agora o versus 100 minions, cara. E o outro herói vai ser a Esmeralda, velho. Ela recupera muito escudo, né? Um boneco bem forte, né, velho? Vamos ver se ela vai conseguir estacar no tanto de minion que vai vir batendo nela. Eu vou fazer só uma defesa que vai ser o oraculo. E essa vai ser basicamente a build. Talvez eu mude uma coisa ou outra. Mas não vou fazer mais defesa. Vou fazer mais ataque mesmo. E vai ser isso contra 100 minions, cara. E aí? Você acha que a Esmeralda ganha, cara? Não sei, não sei. Vamos ver, né, cara? Então, fique pro vídeo e dale, mano. Gurizada, um fujão aqui saiu, ó. Ainda bem que eu sou muito estratégico, né? Ó, dois saiu ali. Mano. Vou matar eles aqui já. Olha, olha um ignorando. Que isso, cara? Que isso, velho? Eu acho que já tem 100 ali, gurizada, porque tem muito minion. Olha aqui, então. Então, eu vou liberar os cachorros. E bora, cara. Bora, 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 bora. Remover bots. Cadê, mano? Cadê o remover bots? Espera, eu perdi aqui o remover bots. Removir os bots, gurizada? Vou chegar o Tano já, mano. Não quero nem saber de nada, ó. Eita, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Tive que usar a curinha, velho. Fiquei em choque. Fiquei em choque, gurizada. Mano. Eu dei praticamente insta-kill neles, cara. Mas os meninos me deu medo, cara. Eu jurava ali que eles iam me solar no momento, cara. Eu fiquei parado sem nem usar skill, tá ligado? E, mano, o herói que não é de ataque básico é complicado demais, cara. Agora dá pra gente soltar esses daqui, né, ó. Olha o tanto aqui que tem aqui, gurizada. É muito minion, cara. Tá maluco, velho. Esmeralda win e o zong win. E bora iniciar esse bot. E bora. Mano, eu vou tirar o modo deus dele, mano. Vamos ver se você aguenta, mano. Eu aguentei. Vamos ver se você aguenta. Corre não, meu chapa. Oi, meu chapa. Bora, gurizada. Bora, mano. É eu e os cachorrão, velho. Ó. Ó como vai. Tá louco, velho. É muito minion, cara. É muito dano. Mano, chega a crash o jogo, velho. Ó, ó, ó. GGzão, gurizada. Mano. E o zong win. Esmeralda win. Comente aí qual outro herói que você quer que eu faça esse experimento. Qual outra coisa que você quer que eu faça, maluca, nesse modo, cara. Nesse quadro do canal. Comente aí embaixo, cara. Eu vou estar lendo todos. Vou ficando por aqui. Muito obrigado por quem assistiu. Fezinha, mano. E, né. Falou. Tchau, tchau.